Fala pessoal, uma boa tarde a todos, bora ver essa partida aqui que eu joguei contra esse turco aqui, acho que é turqui essa maneira aqui né, mas enfim E eu joguei já algumas duas semanas, eu botei no short, e short pra quem não sabe é o vídeo de um minutinho ou menos que isso E aí eu, como teve muita visualização, teve até comentário também, e teve muito polegar, teve mais de 160 likes Então é uma coisa, pra tão pouco tempo eu resolvi fazer alguns comentários né, foi um gambito escocês, teve até um colega que falou que isso aqui não é gambito Aí vocês me ajudem aí pra tentar refutar ele, porque no meu entender, se vocês concordarem com ele, se vocês não concordarem Isso aqui pra mim é um gambito escocês né, foram até dois que falaram isso E aí, tá aí, capturei, eu joguei de negras, o turco de brancas, ele capturou de volta Só que é comum eu fazer isso, que eu jogo o bispo em C5 E não sei se tem resposta melhor pra isso, mas eu tô fazendo isso até pra desenvolver né, desenvolvo o bispo Aí fica dois peças aí em cima do cavalo, aí ele jogou agora o bispo dele em E3 Eu recuo com o meu bispo, ele joga o bispo dele em B5, cavalo vai pra E5, dama vai pra H5, atacando o cavalo, cavalo vai pra G6 Aí o cavalo dele vai pra F5, vê que tá perigoso aí dele capturar esse peão agora de G7 E a Merdama vem protegendo o G7 tá E a Merdama tá atacando lá, aquele peãozinho de B2 tá Eu acho que ele não viu E mesmo assim ele deixou correr, rocou, que é seguro, rocar o mais rápido possível Ataquei agora o bispo dele, o bispo, ataquei o bispo de B5 O bispo dele foi pra C4, eu avanço agora o peão Esse avanço eu não sei se foi muito legal de minha parte não Eu deixei muito aberta essa coluna aqui Mas enfim, é jogo de risco mesmo pra ambos os lados, tá Agora eu capturei pra fugir do bispo dele E aí ele capturou o peão de D Agora ele deixou Aí teve gente que me perguntou por que eu não capturei agora a torre Porque esse cavalo dele tava perigoso, cara Esse cavalo dele tava perigoso de entrar aqui E entrar em dois lugares D6 com cheque E se bem que protegia aqui Se ele capturasse G7 A dama protegia ainda Mas aí ele podia tampar ali Então o certo era capturar aqui de uma vez Cheque aqui com torre Cavalo Aí começa a ficar bem Punk rock Cavalo protegeu Bispo e cavalo de novo E aí, olha só que interessante Dá um pause aí Nessa jogada aqui Dá um pause aí pra você ver que interessante Porque ele avançou Atacou meu cavalo Atacou meu cavalo E com bispo em C4 E dama em H5 Ele vem aqui pra F7 Tá? Então tá dama e bispo aqui Tipo verdadeiro pastor Nada mais nada menos do que um pastor E pra somar com isso Ainda vem o ataque de torre em cima do cavalo E peão em cima do cavalo também E aí o que eu faço Depois disso Bispo ataca F2 com cheque Rei vem E se ele não Não captura esse 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 bispo Eu digo que Não é tão ruim pra ele não Mas ele não captura Eu acho que eu deveria ter Trazido esse Esse meu bispo Pra Pra G Pra atacar a dama dele Que tava muito perigoso Essa entrada aqui, tá? Mas aí Aí ele Veio e capturou Eu venho agora Capturando O Com cheque, tá? Cheque em cima do rei E na sequência Eu capturo O bispo dele E agora não tem mais ataque Em F7 Eu capturo o bispo Com cheque, tá? Com cheque Já com aquilo do cheque Ele não pode capturar Esse cavalo Mais um cheque E agora Depois desse cheque Eu tomo esse peão dele Então agora Tá tudo bem lá Pra mim Tá tranquilão Ele capturou o bispo Também não posso Ficar tão Então Então Light é assim E agora ficou Igual de peça Igual não Eu tô com um pouquinho Mais de peão que ele Faço o rock Protejo o cavalo E aí, ó Capturo, né? Após falhar Troca Eu tô com mais peão Avanço de F5 E Cato mais no peão E aí pra frente, ó Ficou muito fácil E aí eu acabei ganhando No tempo Tá aí a partida Bem interessante, tá? Atenção especial Pro lance número 15 Que é o lance Que ele avança o peão Atacando F7 Com dama e bispo Forte abraço pra você Que acompanhou O O vídeo E até a próxima